Você já assistiu o Rei Leão? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar quem são as hienas e os leões do varejo. Brincadeiras à parte, o filme Rei Leão pode nos ensinar algumas histórias sobre a cadeia alimentar. Basicamente, o mais forte, o mais estratégico, sempre ganha. Ele engole os pequenos e esse é o ciclo natural da vida. E sempre continua. Com o varejo não é muito diferente. Recentemente, uma empresa chamada Allied abriu capital na Bolsa. Um IPO super discreto só para investidor institucional. E o mais interessante é que o nome da companhia é Allied Tecnologia. Mas a companhia é basicamente um estoque gigantesco de celulares. A Allied é uma distribuidora de celulares e notebooks. Cerca de 75% da receita da companhia vem da distribuição de produtos. 15% das vendas no varejo físico e 10% no varejo digital. Basicamente, a Allied compra dos fornecedores, estoca e vende para as grandes varejistas. Isso mesmo que você ouviu, a Allied é uma grande extensão dos estoques das varejistas, os leões, Magazine Luiza, B2W e Mercado Livre. No varejo físico, a Allied opera metade das lojas e quiosques da Samsung no Brasil. As lojas são bem bonitas, mas é só isso que a Allied faz. No varejo digital, a Allied é seller das grandes varejistas e opera o site das operadoras de telefonia, Claro, Vivo, Tim e Oi, para vender os planos de telefone. Exatamente, não tem nada de tecnologia na distribuição de tecnologia. Você sabia disso? Eu não sabia. Você sabia? Não, é claro que não. É, Jack? Claro, a companhia tem o seu mérito. Allied é a única distribuidora das marcas GoPro, Google, Microsoft e Amazon Kindle. E uma das cinco oficiais da Apple. Cerca de 15% dos celulares, notebooks e videogames do Brasil são distribuídos pela companhia. Hoje, a Allied conta com 1.800 funcionários, 256 pontos de venda em 15 estados brasileiros. Allied compra, estoca e revende mais de 9 mil SKUs. Sua logística é terceirizada, mas Allied possui cinco centros de distribuição para atender mais de 3 mil varejistas. Cerca de 55% das vendas são para grandes varejistas, sendo Magazine Luiza sua principal cliente, 25% para médios varejistas e 20% para os pequenos. E, como sempre, quem sofre aqui é o pequeno. A hiena, que é ameaçada pelos leões, também precisa se alimentar. O pequeno varejista, que é amassado enquanto tenta conseguir pagar a sua janta com a venda de celular, vai amassar outros varejistas também. Aqui, gatinhos, gatinhos, gatinhos. É só isso? Faz outra vez? Vamos! Se você parar para pensar, Allied é a melhor amiga da Magazine Luiza. Melhor cliente, estoque barato, é maravilhoso para Magazine Luiza ter alguém assim por perto. E melhor ainda, quando faltam iPhones na loja da Magalu, Allied está lá para repor, sem ganhos extras de margem. Esse leão se deu muito bem, não? E se você percebeu, não tem barreira de entrada no negócio da Allied. O tamanho da Magazine Luiza, do Mercado Livre e da B2W é suficiente para negociar com a Apple diretamente. Mas é muito mais interessante para as varejistas terem a Allied negociando diretamente com a Apple e receber um estoque extra de brinde. E como eu comentei antes, quem sofre nessa história sempre é o pequeno varejista. Ele paga pelo seu estoque e também pelo estoque das grandes. Enquanto Magazine Luiza esfola a Allied, a Allied esfola o pequeno varejista e assim funciona o ciclo da vida. Como diria o Rei Leão, o grande janta o pequeno. Mas é tão pequeno. Mas vai ficar grande. Mas pode ficar do nosso lado. É a coisa mais idiota que já ouvi. Contudo, nessa cadeia alimentar, só o rei enche a sua barriga. Quando os leões se alimentam, só sobra as carniças para as hienas. A história da Allied é um tanto misteriosa. Ela foi fundada em 2001 como Allied SA, com o foco em distribuir os produtos eletrônicos. E em 2011 a companhia recebeu um aporte de um valor desconhecido de um fundo de private equity. Ficou muito tempo sem falar de Allied e pouco se sabe sobre esse período. Mas a gente sabe que não foi lucrativo. O histórico de prejuízos dessa época é compensado até os dias de hoje. Em 2014, um outro fundo de private equity, a Advent International, comprou 75% da companhia por R$ 1 bilhão, o que equivale a 30% do faturamento da Allied naquela época. E a promessa desse fundo era muito simples. Internacionalizar a companhia. Começar uma expansão para outros países, começando na Colômbia. A hiena continua viva até hoje, mas a gente sabe que os planos de crescimento não vingaram. Allied, no meio dessa cadeia, se tornou um estoque barato e um mini banco para as grandes varejistas. Ao mesmo tempo, ela tenta explorar ao máximo do pequeno varejista para oferir algum ganho. Quando a gente olha o balanço da Allied, isso fica muito claro. Todo o balanço da companhia pode ser resumido em estoques e contas a receber. A distribuição, na maioria dos casos, não é um bom negócio. Mesmo comprando grandes volumes, com desconto geralmente de 10% e esfolando os pequenos, a Allied ainda possui margens reduzidas. Basicamente, o negócio vai bem quando o varejo vende mais. Hoje em dia, por exemplo, com a pandemia puxando as vendas de notebooks e smartphones, a Allied está vendendo muito bem. E mesmo com o varejo online forte, que puxou o digital e a distribuição, as margens seguem baixas. Como vocês podem ver nesse gráfico, as margens sempre baixas, a companhia fica vulnerável a qualquer mudança de cenário. Então o leão não passa fome. Mas a hiena depende de um leão bem alimentado. É o ciclo da vida. Você trouxe alguma coisa para a gente comer? Não trouxe? Diz que trouxe, trouxe, não trouxe. Eu acho que vocês não merecem isso. Vamos falar dos resultados agora. Com os dados divulgados de 2017 a 2020, a receita líquida da Allied cresceu mais ou menos 17% ao ano. O que é muito bom. Os itens de home office dispararam durante a pandemia. E a Allied surfou esse forte movimento, que trouxe o crescimento de 29% na receita líquida somente no ano de 2020. Cerca de 83% dos custos da companhia são custos de produto e frete, como a gente pode ver nesse gráfico. Com isso, sobra muito pouco para o bolso da Allied. E mesmo assim, a companhia ainda conseguiu diluir melhor as suas despesas com pessoas e elevar o seu ebítida em 48% em 2020. Com um nível de endividamento baixo, crescimento de receita e ebítida, a gente vê o lucro líquido da companhia crescendo 67% em 2020. O ciclo veio e vem muito bom para a Allied. Mas as margens continuam reduzidas. E esse bom ciclo de venda dos produtos mobile pode virar a qualquer momento. Todo o negócio de Allied se resume a estoques, contas a receber e fornecedores. Mas com a explosão de vendas de notebooks e celulares durante a pandemia, a gente vê um ciclo extremamente positivo. E com os bons números dos últimos anos, a fotografia da Allied ficou ótima. Principalmente quando a gente fala de rentabilidade, ROI e ROIC. Nesse gráfico, a gente vê que o histórico de ROI e ROIC parece elevado. Mas os prejuízos no passado podem ter reduzido significativamente o patrimônio da companhia. Por isso que o ROI e o ROIC parecem mais interessantes. Hoje, a Allied está sem dívidas e paga um imposto de mais ou menos 10%, graças ao abatimento dos prejuízos que eu comentei com vocês e os descontos de ágio nas aquisições de controladas. Quando a companhia divulgou o prospecto do IPO, os prejuízos e essas aquisições mal-sucedidas ficaram escondidas. A rentabilidade atual é elevada. Mas não temos confiança se ela pode se manter assim a longo prazo, diante de todos esses ajustes que eu acabei de comentar. A Allied é uma distribuidora. Está no meio de uma cadeia alimentar sem muitas barreiras de entrada e sem conseguir retirar valor do seu negócio no longo prazo. A expectativa inicial de captação do IPO era de mais ou menos 500 milhões de reais. Mas captaram apenas 150 milhões. O mercado pareceu não ter se animado muito com as promessas da companhia de investir em novas frentes de negócio. Os planos são basicamente criar uma marca própria para distribuir nas grandes varejistas, reformar iPhones usados e distribuir, e elevar a participação da distribuição direta para empresas. Isso parece alguma mudança para você? Não parece ser uma alternativa que vai transformar a Allied em um leão. E a hiena, no final das contas, continuará sendo uma hiena. Não gostamos de falta de barreiras de entrada no negócio de distribuição? Mesmo que seja de distribuição de produtos com altas margens, as quais já não ficam para a Allied, inclusive. Sem vantagens competitivas e apenas sobrevivendo, esfolando os pequenos, eu fico longe das hienas e recomendo que você faça o mesmo. Procure sempre os leões. Fique longe de Allied. E é isso aí, pessoal. Como sempre, deixem seus comentários aqui embaixo sobre quais empresas vocês gostariam de ver no canal. Um grande abraço e até a próxima.